Música João Cladias e sua suposta afilhada Caro Orlando Fedeli, gosto de ler o site de vossa organização Só não compreendo por que razão foi tão duro com a senhorita Graziella Em primeiro lugar, eu tenho dúvidas se o padrinho da moça acima é o senhor João Cladias Caso seja, é uma pessoa muito boa e possui o livro de Fátima dele E consta algumas coisas sobre o doutor Plínio Por que ofende assim a ambos? É inveja? Eu sei que esta mensagem não será publicada em seu site, mas pense bem Por que esta mágoa? Doutor Plínio foi para o céu e deixou aqui uma organização notável e conhecida internacionalmente E creio que você não pode macular assim o nome de alguém que já morreu Outra coisa, não consegue esquecer o João Clad? Leia o livro sobre Fátima e veja se nesses tempos terríveis a bagarre não se faz presente Pense bem e publique se tiver coragem ou se for valente, como se acha Seja pequeno para ser grande um dia A Walter Santiago Estarei à sua disposição Tenho cada coisa a testemunhar Embora pondo-se como valente defensor de donzelas desamparadas Montado em seu computador Qual em um rocinante eletrônico Ao contrário do valente cavaleiro da triste figura Que não temia desfraudar sua bandeira ao vento Você não deixou claro se é um tefepista Ou um membro do bando da banda do Esconamilho Não desfraudou a sua bandeira Pois nosso ideal é como uma bandeira Nem sequer assinou sua mensagem De você tenho apenas um nome no endereço do e-mail Já incidi em equívoco por uma questão de homônimas E gato escaldado tem medo de água fria Será que esse nome no e-mail é seu mesmo? Ou você escreve usando o e-mail de outro? Será que você escondeu sua identidade real? Que equívocos não me preparam nomes em endereços de e-mails não assinados? Será esse apenas um pseudônimo eletrônico? De qualquer forma, há males que vêm para bem E equívocos que nos dão oportunidade de meter o bisturi em tumores ocultos Foi um equívoco que nos permitiu essa troca de e-mails Obrigando-me ou dando-me aso de desenterrar velhos temas E velhas figuras a tempos sepultadas Se esses desenterramentos trouxerem à atmosfera mal ou dores A culpa não é minha Nunca tive devoções tumulares nem cultos Aos ossos de ninguém que não foi canonizado pela igreja Mas a culpa foi um equívoco por homonímia Até a duplicidade de letras E a providência divina pode utilizar-se de equívocos De homonímias De aspas E de duplicidades De letras ou de pessoas Para que surja algum bem Dizia-lhe, pois, que você se esqueceu de assinar seu e-mail E que no endereço eletrônico Aparece apenas um nome Walter.Santiago Um nome de cavaleiro Espanhol E a cruz de Santiago É o símbolo dos eremitas estefepistas E agora membros da banda do Esconamílio Será que seu nome é mesmo Walter? Será esse apenas um pseudônimo eletrônico? Não sei Pode ser que seja Pode ser que não seja E veja que só estou pondo uma dúvida Uma dúvida despertada pela ausência de sua assinatura Nada estou afirmando Só me pergunto Don Quixote de La Mancha O cavaleiro da triste figura Se apresentava impávido De viseira aberta Mostrando claramente quem era Se você quer ser um Don Quixote Defensor de donzelas desamparadas Omitindo sua assinatura Que triste figura você faz? É muito feio atirar pedras eletrônicas Sem deixar claro quem se é Mamãe não lhe ensinou isso? Isso é claro se seu nome for outro que Walter Santiago Sem me esconder Já respondi a Graziella A de Niterói Pedindo-lhe perdão pelo equívoco Causado pela homonímia Agora Se você tem dúvida que a Graziella A que não é de Niterói E sim do Jardim Tiradentes em São Paulo É ou não afiliada do Esconamílio Escreva ela mesmo Perguntando-lhe isso Tenho certeza que você saberia lhe escrever Sem nenhuma dureza E com todo o cavaleirismo De um Don Quixote Ou com toda a sinceridade De um devoto da Cruz de Santiago Mas por favor Assine sua carta Previno-o também De outro equívoco seu No endereçamento do seu e-mail Para mim Você colocou como assunto Graziella Esconamílio Foi um erro grave Certamente por Inadvertência E não me refiro à falta de um L No nome Graziella Mas ao erro de sobrenome Ser padrinho de alguém Não transmite o sobrenome Graziella Comunale Não é Esconamílio Garanto-lhe o que sei De sua parte Você me garante que Doutor Plínio Foi para o céu Essa é uma excelente notícia Que você me traz Poderia perguntar-lhe Qual é a fonte De sua informação Foi em Sessão Espírita Que você soube disso Foi João Clá Que lhe disse isso Foi Dona Lucília Que lhe apareceu Notificando-o Da glorificação De PC dos Os No céu Onde certamente Foi recebido Pela Clá Que dos anjos Reverentes E entusiasmados Gritando Ó E fenomenal Para o profeta De Higienópolis Sabia que alguns Tefepistas Poucos agora Ainda esperam Que PCO ressuscite Sabia até Que a revista Fundada por Esconamílio Com o esdrúxulo Nome de Doutor Plínio Nome esdrúxulo Para o mensário Era publicada Por uma editora Significativamente Intitulada De Retornarei Limitada Deixando transparente A esperança Que PC dos Os Voltaria do túmulo Logo mais Na bagar Embora o Limitada Ameace que o retorno Não será ilimitado Doutor Plínio Seria um primeiro Renavan Por ação limitada Não sabia Que houvesse alguém Que acreditasse Na introdução De Plínio nos céus Essa é nova pra mim Que eu soubesse A glorificação De Doutor Plínio Seria na terra Logo depois De acabada A bagar Aquela que nunca chega Mas é sempre esperada Pelos fanáticos Do profeta Para depois de amanhã Desse novo delírio Do qual você Me dá garantia Ainda não tinha ouvido falar Em todo caso Ironias absolutamente A parte Tomara que você Esteja certo Que Deus tenha tido Realmente Misericórdia de Plínio Dando-lhe Na última hora O arrependimento Que o levou ao céu É que desejo Pois que nosso Senhor Nos mandou amar Até os inimigos É o amor aos inimigos Que todo católico Deve ter Que me permite Embora Atacando os erros deles E a eles mesmos Enquanto erram Sem ofensas pessoais Como você julga Que fiz e não fiz Deseje para eles Dizia O arrependimento O perdão de Deus E a graça divina Pergunta-me você Se ajo por inveja Espanta-me a pergunta Invejar o que? Invejar a capacidade De ocultar o próprio pensamento Para passar rasteira nos outros Non merci Invejar o que? A capacidade de fazer Restrições mentais Em gasopantes Non merci Invejar o que? Por acaso A capacidade De assumir atitudes Absolutamente opostas As que defenderam Por 40 anos Com a maior cara de pau Non merci Invejar o que? A capacidade De ser mais auto-transformante Do que um camaleão Ou que uma mariposa Animal das trevas Non merci Invejar o que? A capacidade De não enrubecer Mesmo Ao cair Nas contradições Mais evidentes Non merci Non merci Non merci Que generale Admir Et que generale Imité point Absolutamente De tu Saché que generale Admiré Et que generale Imité point Absolutamente De tu C'est ma gloire C'est mon honneur Mágoa? Minhas dores e minha cruz Não me causaram mágoa Mas honra É uma profunda E bem doce alegria Garanto-lhe Em Cristo Você me diz Você não pode Imacular assim O nome de alguém Que já morreu Aludindo que eu não poderia Criticar o imortal Doutor Plínio Que já morreu E segundo me informa Você Está no céu Meu caro Minha velha sogra Me diz um ditado lusitano Cheio de sabedoria E que afirma De todo homem que nasce Se diz que é bonito De todo homem que morre Se diz que foi bom A sabedoria do ditado Está na constatação Da superficialidade E na generosidade Do julgamento Das pessoas comuns Nessas ocasiões Mas o refrão lusitano Não garante Nem a beleza De todos os bebês Nem a santidade De todos os mortos Não se poderia Falar mal dos mortos Diz-me você Não se poderia Falar de ninguém Digo-lhe eu Mas dizer a verdade Sobre todos Vivos ou mortos É obrigação Mesmo dos que já morreram Deve-se dizer a verdade Mormente quando eles Se disseram imortais E inerrantes E depois Erraram E morreram Tanto mais Que digo agora De Plínio O que dele Disse e escrevi Em letra de forma Pelos jornais Em alta voz Na TV Enquanto ele ainda Estava vivo E muito vivo Por que haveria De mudar a verdade Dos fatos Em consideração De que o autor Dos fatos morreu Embora se acreditasse E se fizesse crer Imortal Pelo contrário A morte dele Provou Que seus fanáticos Estavam redondamente Pliniescamente Enganados Sobre a imortalidade Em que ele mesmo Os acalentava Você me alega Em defesa De Plínio C. De Oliveira Que ele Deixou aqui Uma organização Notável E conhecida Internacionalmente Concordo Que a sociedade Que ele fundou É uma organização Notável E conhecida Internacionalmente Mas meu caro Walter.Santiago Há outras Organizações Notáveis E conhecidas Internacionalmente Hoje E nem por isso Elas são boas Veja se descobre Um exemplo De hoje Atual Descobriu? Ser notável E conhecido Internacionalmente Não é o mesmo Que ser bom E louvável Você na sua ânsia De paladino Não sofriou Devidamente Um corcel eletrônico E caiu do cavalo Lamento Mas foi você Que veio a galope Sem ter sido chamado Penso Você me pergunta ainda Repare que sigo Sua carta Linha a linha Outra coisa Não consegue esquecer O senhor João Clá Leia o livro Sobre Fátima E veja Se nesses tempos Terríveis A bagar Não se faz presente Como você sabe Se esqueci Ou não esqueci Do João Clá Você fala Como se Fosse conhecido Dele e meu Será que você Foi nosso conhecido Se foi oculta isso Que feio Sua EF E com le sage Lembra-se Foi assim Que ensinei João Clá A ser Assim como A outros Muitos outros Pena que alguns Esqueceram o exemplo E a lição De franqueza Que receberam De um simples Professor de história De colégio secundário Pena que Esconamílio Tenha preferido Seguir a lição Do profeta Sorrir com os lábios Enquanto se tem Fúria nos olhos E na alma A duplicidade Não consta De meu curso Aprendi bem No evangelho Que nossa língua Deve ser Sim, sim, não, não Tudo o que passa Disso vem do maligno Mateus 5, 37 Não li o livro De Esconamílio Aliás Não sabia Que ele era capaz De escrever livros Sobre Fátima Li o livro Que ele escreveu Intitulado Dona Lucília Você já leu Esse livro Do Esconamílio? É fenomenal Pelas revelações E confissões Que contém É um documento Extraordinário Talvez escreva eu Um comentário crítico Dessa obra Sectária Você relaciona o livro Que Esconamílio Teria escrito Sobre Fátima Certamente Com finalidades Devotas Para ser Piedosamente Vendido Por mailing Ou nos semáforos Com a bagarre Se você não é Se você não é um Tefepista Nem um tocador De trombone Da banda Dos Conamílio Como é que você Usa essa palavra Do jargão Da seita Pliniana Com tal propriedade Então Você continua A acreditar Na bagarre Antes Você deve ter Acreditado Na bagarre Do Vaticano II Do Mitterrand Do Soldado Ham Na bagarre Azul Parda Lilás Etc E etc E etc Agora chegou A bagarre Do Bin Laden A bagarre Dos Kirquises E Afegãs Lembra-se Do que dizia Doutor Plínio Dos Kirquises E Afegãs Profético Dirão os adeptos Do profeta imortal Para você então A bagarre Afinal está aí Ela afinal Chegou De Boeing Nas torres Do World Trade Center Lá vem ela Com o pó de Antrax Que festa E que alegria Nos corações Dos secretários Pela ação Do terrorismo Mundial Mas complete então Em sua carta O que os tefepistas Da banda E da antibanda Esperam da bagarre Conte Que eles esperam A ressurreição De Doutor Plínio E de Dona Lucília Conte também Como será A glorificação Do senhor Doutor Plínio Na terra E não no céu Como você me noticiou Conte que Nessa ocasião O papa E o imperador Terão que lamber o chão Diante do grande Vencedor da guerra Da bagarre O senhor Doutor Plínio Você parece conhecer Tanto do caso TFP Versus Esconamilio Que desconfio Que você Conhece também A canção Que João Esconamilio Fez cantar Em homenagem Ao profeta De Higienópolis Se não conhece Posso publicá-la de novo Por último Você me lança Um desafio Pense bem E publique Se tiver coragem Ou se for valente Como se acha Meu caro Não me julgo Nem valente Nem corajoso Espero ademais Que Deus Me dê força na alma Sempre que for necessário Defender Ou confessar a fé Mas Para publicar sua carta Não necessito De coragem alguma Ela só me divertiu Um bocado Como sei Que ela divertirá A muitos que leem O site Monfort Você percebeu Pelo tom De minha carta Como me diverti Pela oportunidade Que você me deu Vou publicá-la Com prazer Pois que sua carta Deixa patente Que os erros Milenaristas Que graçavam Na TFP E no bando Da banda Continuam vicejantes Ainda que a banda Toque Luar do Sertão Ou canções Moderninhas Em missas Ainda mais Moderninhas Mas previno Que cartas De homônimas Reais ou falsas Ou sem assinatura Passarão a ir Diretamente Para a lixeira Apesar de tudo E aceitando Ingratidões E incompreensões Calúnias E menosprezos Porque os pedi A Deus Quando lhe disse Dá-me que ânimas Et cetera tole Me despeço Sem zarrancore Como dizia Sinceramente O profeta Citando a boeme Imagine-se Um profeta Citando a boeme E me despeço Incorde Iesusemper Orlando Fedeli Vida Vida Amém Vida